Fala, galera! Queridos pais, professores e alunos, hoje, 18 de maio, o Colégio São Geral do Pará para lembrar do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Precisamos lembrar, sim, desse dia. Mas por que falar em violência sexual contra crianças e adolescentes? Por dois importantes motivos. Primeiro, porque a violência sexual contra crianças e adolescentes é uma prática que, infelizmente, ainda acontece em todo o Brasil. Gente, isso a cada dia vem acontecendo no nosso Brasil e em todo o mundo. Crianças vêm sofrendo, adolescentes sofrendo, por isso precisamos falar abertamente. Pais precisam conversar com seus filhos. Filhos precisam falar com seus pais, não precisa ter medo de nada, não precisa ter vergonha de nada. Vocês precisam falar com seus pais. Segundo, para que o país enfrente e supere essa grave situação, é preciso conhecer muito bem o problema. Isso vai ajudar você a proteger os direitos de crianças e adolescentes. Precisamos, sim, lembrar desse dia e conhecer esse problema. Falar de violência sexual é preciso. É preciso falar com a criança, com o adolescente sobre isso. Por isso que eu separei um vídeo para nós assistirmos juntos aqui e depois vocês vão assistir com o seu pai, com a sua mãe, com a sua família em casa, ok? Eu vou colocar aqui então para a gente assistir. Vamos lá! Oi, meu nome é Bia. E o seu? Sabia que toda vez que eu não gosto de uma coisa, eu digo não e conto para minha mãe? Ela é a pessoa que eu mais gosto e confio. E a sua, quem é? Por exemplo, eu adoro receber carinho, mas tem vezes que não. Aí eu peço para parar e conto tudo para ela. É muito bom ouvir histórias, abraçar e beijar alguém quando a gente está com saudade, pedir ajuda na hora de trocar de roupa, tomar banho ou ir para o médico. Mas tem vezes que esses carinhos não são legais não. Olha só, toda vez que alguém quiser te beijar, abraçar, tentar encostar nas suas partes íntimas ou pegar em você de um jeito que te deixe triste, com medo, vergonha ou machucado. Diga não e conte tudo para alguém de confiança. Se não conseguir falar, também pode desenhar ou mostrar uma imagem que ajude a explicar o que aconteceu. Ah, e não esquece, você também pode ligar para o Crianças. Legal, né? Precisamos sim falar sobre isso. Crianças, se acontece alguma coisa desse vídeo, que apareceu nesse vídeo, se acontece com você, você precisa falar isso com alguém de confiança. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. Pais, falem com os seus filhos. Eu vou deixar para vocês aqui uma música, que foi uma outra campanha sobre violência infantil, para vocês refletirem. Então, peço que vocês assistam essa canção aqui e reflitam na letra dessa música, ok? Vamos lá. Se se chora, sim, tem algo a dizer Que parece que ninguém vai entender Se alguém ofereceu uma proposta E prometeu em troca algo que você gosta Se esse choro tá escondendo algum segredo Algo que deixou você com muito medo Se alguém tocou você de um jeito estranho Ou fez coisas que não são para o seu tamanho Encontre alguém de confiança E comece a chorar Suas lágrimas irão te ajudar Ela vai saber Que alguém fez algo com você E vai fazer de tudo Para te proteger Não embula o choro Uma campanha de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes Muito legal, né? Muito legal essa música Eu vou deixar para vocês assistirem com calma Precisamos então lembrar desse dia E eu vou deixar para encerrar essa última frase aqui Esquecer é permitir Lembrar é combater Para combater a violência sexual infantil Precisamos lembrar desse dia Essa foi a campanha do Colégio São Geraldo Muito obrigado e até a próxima Obrigado, amor Obrigado, amor! Obrigado, amor! Obrigado, amor! Obrigado, amor! Obrigado, amor! Obrigado, amor!